Petkovic para a falta, cobrança! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Flamengo! GOOOOOOOL! 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 O GOOOOOOOL! GOOL有利害, referee Lietudel. Petkovic Levanta a torcida Robubela, o Flamengo chega ao placar que ele necessita para conquistar o tricampeonato tão sonhado, presidente do Flamengo, o desespero, o jogo ainda não acabou, o Vasco tem um grande time, Petkovic!